Festa do carro de Boa e Cidade da Foz do Cláudio e o Sr. M. Garrido marcando presença do mundo. Nós estamos vindo para vocês. Gente de longe, gente de toda a cidade marcando presença nesse lugar encantado. Estamos aqui, estamos aqui, certo? Só para vocês só aproveitar que o carro que passou da frente, Rosalino, tem os animais guia, mais novos no dado, né? Agora são animais formados, esse carro aqui. Meus parabéns a organizadoras aqui da Cidade da Foz do Cláudio. Nossa, linda festa. Bacana, queria assistir o BRZ em cima do que o marco. Olha o garotinho marcando presença. Diz que é três dias que ele está na estrada. Saiu quinta-feira. Ai, meu povo, vamos apaixonar. E aí, hoje, o grande da rede, o preço que eu mando para vocês. É, a grande maioria aqui, o que eu vou fazer. Vai para mim, vem aí, vem aí. E aí, vai para mim. E aí, vai para o outro, velho. Vamos mostrar um pouco mais aqui. Vou pegar a sua casa, a sua rede, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe.